A Bíblia afirma claramente a volta do Senhor Jesus E através da minha fé eu posso contemplar a luz É o meu rei que está voltando pra sua igreja arrebatar Felizes são todos aqueles que em Cristo vive a esperar Muitos crentes têm desviado da santa verdade de Deus Cerveu para si mesmo o vazio para os dias seus Mas diante do grande trono todos os joelhos dobrarão E que só o Senhor é Deus e todos os lábios confessarão Enquanto eu viver neste mundo, Senhor, o teu santo nome eu mentirei Cantando, pregando o evangelho, de ti eu testificarei Mas quando o fim daria a vista, pra sua glória eu subirei E o meu galardão de premissa E tu com as tantas mãos eu receberei Cuatro! Cuatro!